Se inscreva no canal e ative o sininho... Não acredito, não. Pronto, está aqui. Porque eu tirei isso daqui. Não é possível, não é possível. Meu pai do céu, mas que gatinha teimosa. Pronto, agora está aí. Olha para a tua cara aqui. O que foi, filha? Tua cara não treme não, sem vergonha. Tua cara não treme não treme não. Obrigado.